Fala galera TV Palmeiras show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Pretendido por Abel Ferreira, Caio Jorge define seu futuro e decisão agita a torcida do Palmeiras na web. Depois de quase dois anos à procura de um centroavante, o Palmeiras nas últimas semanas contratou dois camisas 9. Depois de tirar o uruguaio Miguel Merentiel, do Defensa Y Justicia, por 8 milhões de reais, o Verdão está próximo de anunciar José Manuel Lopes, ex-lanus, da Argentina, por cerca de 50 milhões de reais. O jovem de 21 anos passa por exames médicos e trata os últimos detalhes burocráticos antes de ser anunciado como novo reforço até 2026. Vale lembrar que tanto o argentino quanto o uruguaio só poderão estrear com a camisa do Verdão a partir do dia 18 de julho, data na qual a janela de transferência será reaberta para que os clubes brasileiros possam reforçar suas equipes por pelo menos um mês. A tendência é que o Verdão ainda se movimente no mercado da bola em busca de mais um volante para substituir o machucado Jailson, que rompeu o ligamento do joelho direito, além de um meio-campista para fazer sombra Rafael Veiga. Certo é que com a chegada da dupla, o Verdão encerra após quase duas temporadas a busca por um camisa 9. O último Verdão tentou por empréstimo, mas a diretoria da Juventus não aceitou que o jovem atacante voltasse ao Brasil. Porém, seis meses depois, o brasileiro já sabe que seu futuro não será na equipe de Turin. Segundo o jornal La Gazeta del Sport, o atacante brasileiro pode ser emprestado ao Cremonesa. Caio Jorge tem contrato com a equipe de Turin até o final de 2026. Até aqui o jogador não obteve êxito em sua equipe devido às constantes lesões que o atrapalharam nas últimas temporadas. Abel gostaria de contar com o brasileiro na época, pois o jogador se enquadra nas características de jogo que o português gosta. Um atleta versátil, que sabe jogar não só como 9, mas também em outras posições. E você torcedor ao Viverde, o que acha da contratação de Caio Jorge no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários. E você torcedor ao Viverde, o que acha da contratação de Caio Jorge no Palmeiras? E você torcedor ao Viverde, o que acha da contratação de Caio Jorge no Palmeiras?